Um rapaz de 35 anos de idade e outro homem de 22 anos foram presos no início da noite de ontem no bairro Jardim Primavera, na Travessa das Hortências. Um dos rapazes conduzia uma picape Fiat Strada de cor branca e se aproximou de outro homem que estava em atitude suspeita. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar passava pelo local e resolveu abordar os dois indivíduos. Diante da situação ali, fomos para fazer abordagem nos conduzidos ali, onde eles tentaram evadir da equipe no mesmo momento, porém rapidamente já foram interceptados. Onde realizamos busca pessoal nos dois conduzidos, um deles tinha a quantia de 50 reais em uma de suas mãos, com o outro já foi encontrado no bolso do seu short 14 trouxinhos de substância similar à maconha. Onde em entrevista com os abordados ali, o rapaz já confessou que teria ido naquele local para comprar o entorpecente e o outro que foi encontrado no entorpecente já assumiu ali que está traficando naquela região. Continuando a abordagem ali, nós realizamos uma busca minuciosa no local da abordagem, onde encontramos ali os demais entorpecentes, o rolo de papel filme e a faca que estava escondido dentro de um balde e embaixo de algumas pedras na calçada ali, próximo aos abordados. Segundo o soldado Rafael, os dois suspeitos responderão por situações diferentes, pois um deles teria negociado através de aplicativos de mensagens e depois foi ao local para comprar a droga. O rapaz é o usuário, um dos conduzidos é apenas o usuário, até o primeiro momento. O outro rapaz já é bastante conhecido da equipe policial por diversas passagens na cidade de Sorriso.